Isso é bom, porque o que falta é informação. Exato, o que falta é informação. E parar de demonizar armas. Pelo amor de Deus, repito sempre, armas não matam pessoas. Pessoas matam pessoas. Se armas matassem pessoas, as minhas armas estão com defeito, porque elas nunca mataram ninguém. É, por isso que eu falo informação é tudo. Exatamente, e o senso crítico, né? A gente tem que parar de demonizar as armas e trazer as pessoas à realidade. É, sim. Carro é mais perigoso do que arma. Eu não tenho dúvida disso. Sem sombra de dúvida.